Olá pessoal, de volta e vamos para mais uma aula. Então, nós vamos fazer uma flor hoje. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que eu acredito que vocês vão gostar muito. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas a finalização será excelente. Eu botei a câmera aí um pouco mais distante, porque eu vou precisar de espaço e em algum momento, eu acho que meu rosto não vai nem aparecer, tá? Mas eu vou estar aqui falando e explicando tudo direitinho para vocês. Então, vamos embora lá. Essa aula, eu utilizei, eu vou estar utilizando nessa aula, 15 folhas no papel super seda na cor rosa seco. 15 folhas de papel super seda. Fátima, essa flor dá para fazer com papel seda 20? Gente, nesse tamanho, eu acredito que não. Mas, vale a pena tentar, né? Então, depois, se eu tiver oportunidade, eu vou tentar e vou trazer também para vocês no seda 20. Mas aqui nós vamos estar usando o super seda. Então, olha só. Eu cortei 15 folhas, já adiantei tudo. Essa sobra aqui, eu vou amassar, porque nós vamos precisar de uma base. Então, com essa sobra aqui, nós não vamos desperdiçar. Eu vou pegar um pedaço de papel de alumínio, vou colocar aqui e nós vamos fazer uma bola. Se você tiver um isopor, quiser fazer com isopor, faça com isopor. Eu estou aqui dando a ideia de aproveitamento, né? O papel que iria para o lixo. Se você quiser fazer a bola maior também, você pode fazer. Vou colocar outro pedaço do papel de alumínio. E quanto mais o papel de alumínio você usa, mais compacto vai ficando, tá? Mas eu não vou apertar muito, porque ela vai diminuir. Eu não quero que ela diminua. Eu quero ela nesse tamanho aqui. Se você quiser fazer o modelo de um cone também, pode fazer. Ou comprar os cones, né? Mas essas partes aí estão tão caras agora, né? Então, vamos aproveitar o papel que ia para o lixo. Então, vamos embora lá. O que eu fiz, gente? Eu peguei uma folha inteira do Super Seda. E vou marcar aqui para fazer um quadrado. Então, eu dobrei ela aqui de quina, olha. Por isso que eu deixei o celular mais longe aí um pouquinho, para a gente ter mais espaço. Aqui eu marco. Essa parte aqui nós vamos eliminar. E vamos guardar. Porque como eu fiz, vou fazer com 15 folhas, nós temos 15 pedaços que poderemos fazer aí algumas flores em tamanhos menores, né? Ou forminha, o que você quiser fazer aí para estar complementando aí algum trabalho ou até esse trabalho. Então, nós ficamos nesse triângulo. Agora eu vou abrir e vou fazer aquele quadradinho básico que nós usamos aí naquele tamanho menor das nossas flores. Gente, exatamente aquelas flores que eu faço, só que num tamanho bem maior, né? Não vou utilizar arame, não vou utilizar nada. É isso aqui. Então, chegamos nesse quadrado aqui. Aqui está a quina fechada, aqui está a parte de cima aberta, toda aberta. Nós vamos pegar a partir dessa quina aqui. Vamos dar uma distância aí do biquinho dela. A gente vem aqui na lateral. Olha. Vem aqui na lateral e começo a contornar. Só que eu não vou lá no bico, porque eu quero ela bem baluadinha. Então, como eu quero ela bem baluadinha... Deixa eu dobrar aqui. Está muito grande. Eu aqui, ó. Eu vou baluando ela quando eu chego aqui para esse bico. Aí. E foram essas partes aqui. Ó. Continuo. Vem aqui na lateral. Olha, gente. Vem aqui na lateral. E vou parar aqui, mais ou menos, na mesma direção que eu cortei do outro lado. Esse bico aqui, eu vou eliminar um pedaço que nós vamos precisar passar um caninho aí, tá? Então, procura as folhas aí estarem não tão marcadas, mas vai dar certo. Nesse momento, olha, a parte aí, ó, que eu utilizei para fazer a nossa base aqui. Então, nesse momento aqui, quando as flores são menores... Olha o pedaço bom que sobrou, ó, nós vamos guardar, né? Nós temos 15 partes aí. Quando a gente faz a flor menor, eu ensino para vocês a puxar com a tesoura. Mas, o tamanho que ficou aqui, ó, a pétala, gente, não tem como puxar com a tesoura. Eu tentei puxar com a régua também, não gostei. Tentei com a tesoura, não gostei. Então, eu vim para cá, ó, coloquei aqui, ó, na ponta da minha mesa, ó, só esse pedacinho aqui. Então, aqui, olha, eu vou ver entre essa parte de cima e essa lateral aqui. Então, eu faço isso e eu vou pegar essa quina aqui, ó, ó, esse baluado aqui do lado. Ó, coloco a mão aqui, vou segurar aqui embaixo, ó, e vou puxar levando a mão aqui, ó, para fazer a nossa conchinha. Umas vão ficar mais fechadas, outras vão ficar mais abertas. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, já fizemos aí, ó, a nossa conchinha, que depois nós podemos até abrir mais um pouquinho, mas ela mesmo vai moldando, né? Então, ó, pontinha. Tá vendo? Essa já não ficou tanto, tá ótima. E vamos fazer isso nas quatro pontas. Ó, segura a mão aqui, ó, eu tô com a minha mão aqui pertinho a outra, ó. Vou puxar. Cuidado, nós estamos trabalhando com papel. Então, é uma coisinha aí bem delicada, ó. Puxei. E lembrando também que eu estou com uma base de vidro aqui em cima da mesa. Eu não sei se isso facilitou. Então, para fazer o teste, eu vou chegar a minha base de vidro mais para lá, que eu ainda tenho uma parte para fazer esse baluado. Cadê, cadê? Essa ponta aqui que não balou tanto. Vamos ver se com a mesa também vai. Então, ó. Dá super certo também, gente. Vou pegar aqui. Aqui eu já tinha baluado as quatro. Tá tudo aqui no canto. Então, eu vou pegar essa parte aqui para mostrar para vocês. De repente, se falar. Ah, já estava baluada no vidro, puxou ali na mesa e foi. Então, eu vou botar essa quina aqui e vou fazer o processo. Vamos ver se vai. Olha aqui. Então, você pode fazer aí na sua mesa tranquilamente, tá? Eu gosto de explicar de uma forma justa, né? Porque não seria justo eu fazer aqui no vidro e depois você fazer aí na mesa e não dá certo. Então, são 15 folhas, como eu falei para vocês. Uma delas, eu abri... Uma não, duas. Porque cada uma fica com quatro, né? Uma, duas... Peraí, deixa eu pegar a minha aguinha aqui para molhar o dedo. Uma, duas... Três, quatro. Aqui tem uma, duas, três, quatro. Eu cortei duas folhas abertas, soltas, que nós vamos fazer aquele miolo da flor. Então, antes de eu começar a fazer esse miolo, gente, eu vou fazer um furo aqui, ó. Vou bem lá dentro, ó. Com a tesoura. Vou fazer um furo bem assim. Por quê? Porque eu vou utilizar também, ó, esse pedacinho aqui de borracha transparente, olha. Que ela vai entrar. Então, eu tenho um pedaço aqui, olha, de... Você pode fazer de 20 centímetros. Aqui eu fiz com 15. 15 centímetros. E você pode fazer com 20, tá? Se você quiser mais apoio. Então, para prender aqui a nossa borracha, né? Para dar um apoio também, porque se você depois quiser colocar a flor, é... Para fazer aí flor de chão, você já tem aí uma base. Tá? Então, eu coloquei, já está... O cano já veio tortinho. Porque eles vão moldando, né? Vou esperar secar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de cola aqui nesse lado do papel de alumínio, para ele não voltar. Então, nós ficamos com essa base aqui, para começar o nosso trabalho. Então, nós vamos pegar a folha, como eu falei, e nós vamos fazer aquele processo. Ou você coloca miolo, ou você faz um miolo. Miolo que eu digo, gente, se você quiser usar o papel picadinho, quiser ter uma outra ideia aí, você pode fazer. Mas eu vou aqui no modelinho tradicional, que eu tenho usado aí com vocês. E eu falo para vocês que, com o mesmo corte da flor pequena, nós podemos fazer a flor maior, do tamanho que a gente quiser. Então, aqui eu já fechei. Ficou aquela parte de baixo estranha, que a gente vai prender aqui. Para ela não fugir aqui, e para a gente poder centralizar aí, olha. Porque, como aqui está tortinho, a gente tem que centralizar. Tá? Então, centralizei. Vou colar aqui, onde eu puder. Aqui a parte de baixo. Para não correr o risco de fugir aí do lugar. Tá? Então, esse bico aqui eu prendo também, e nós já estamos aí com uma parte presa. E onde você vê aí que precisa mais de cola, olha o biquinho lá. Vamos para a segunda parte. E vou encostar lá. Tá? Para a gente fechar aí. Então, aqui eu venho, vou passar a cola aqui nessa borda. Porque nós estamos com uma flor maior, para poder fechar o nosso miolo aí. Ele ficar um pouquinho amassadinho, que o trabalho é maior, nós vamos... Quando a gente chegar com a outra pétala, a gente já vai trabalhando esse fechamento aí, tá? Então, vamos colocar a cola aqui, nas laterais, no biquinho. E vamos aí fechando, cobrindo o nosso papel de alumínio. Aqui, nós vamos para a terceira parte. Vou colocar já aqui em outra direção. Posiciono. Obedecendo aqui, ó, essa parte de cima. Embaixo não tem problema. Então, nós vamos obedecer essa parte aí. De cima. A parte de baixo, nós vamos colar depois. Então, encosto aqui. Vem aqui. É o mesmo processo, só que... Num tamanho bem maior, né? Mas, até aqui, não vi problema nenhum. Dá para ir de boa. Fechando. Apertando aqui. Fazendo o nosso miolinho aí. Vamos para a quarta. Olha. Aí, a gente já vai afastar um pouquinho, né? A gente já vai fazer, respeitando aí a parte de cima. E fazendo um pouquinho mais afastado. Então, eu vou colar esse lado primeiro, para eu sentir como ficou. Olha. Agora, eu venho aqui. Do outro lado. Sempre fazendo aquele abracinho, né? Sempre fazendo aquele abracinho, né? Porque aqui, depois, a gente pode, ó, abrir um pouquinho, tá? Cola aqui embaixo. Se quiser usar outra cola, pode usar, gente. Eu não quero fazer muito, olha. Aqui, essas partes, se coloca bem encostadinha aqui, porque nós vamos precisar entrar com as nossas pétalas, que estão cortadas no fundo. Como eu ensinei aí para vocês, né? Então, aqui, eu venho com mais uma colinha. E bora fazer a nossa flor. Ó, aqui a gente vai acertando. E depois a gente tira essas linhas aí. Eu acho que é a quinta, né? Se eu não me engano. Aqui, ela vai ficar mais abertinha. Olha. Vai ficar mais abertinha. Então, eu passo cola de um lado. E vou para o outro lado. Aqui, eu venho baluando, ó. Tá? Ela vai ficar mais abertinha. Então, a gente, de vez em quando, quando for colar, olha de frente. Para ver se não ficou com muita abertura, tá? Então, você olha de frente, vai puxar um pouquinho para baixo. Para poder colar esse lado aqui. E volta aqui embaixo. Coloco. O nosso papel aí de alumínio, ele vai sumir, né? Para a nossa flor pequena, a gente trabalha com uma das mãos. Mas, para esse tamanho aqui, nós temos que estar segurando aí com as duas. Eu acho que é a sexta. Eu acho que é a sexta. Sexta parte. Olha. Nosso miolão aí, que lindo. Passamos a cola de um lado, para a gente não perder a direção. Na pequena, é mais fácil, né? Então, aqui, ó. Eu vou olhar de frente. Você faça isso também. Eu estou respeitando aqui, ó. A minha parte de cima aí. Tudo na mesma direção. E venho com a cola. E encosto. Depois a gente abre aqui um pouquinho, tá? Fechar aqui mais um pouquinho com a cola. Então, aqui, vamos para o mesmo processo. Ó. Encostando no papel. E aqui, procurando baixar. Ó. Ao lado do canudinho, tá? Passar uma colinha aqui. Olha. Parece um algodão doce, né? Faltam duas partes só. Então, agora eu venho aqui desse lado. Passa a cola. Estou respeitando ali o mesmo esquema. Ó. Aí eu vou olhar, porque eu preciso deixar ela mais afastadinha. Então, já olhei, já vi que está legal. E venho com a cola aqui na lateral. Tá vendo como eu falei que depois a gente pode acertar, ó? Então, não esquenta a cabeça com isso aí, não. Nós vamos fazer com bastante capricho, né? Ó. Pulei. Passar mais uma cola. E agora nós vamos para a última parte, que é a oitava, né? Nós cortamos duas folhas assim, soltas. Então, a oitava parte, eu encosto aqui, para ver se a minha ponta está legal. Passo a cola de um lado. Encosto. Vou lá olhar. Vou olhar de frente. Eu tenho que abrir mais um pouquinho, para ela não ficar tão justinha, olha. E agora eu vou passar a cola aqui. Então, o nosso miolo aqui já está pronto. Como eu falei, você pode ter a tua criatividade aí, para fazer o seu miolo. Mas eu acredito que vai ficar show. Nós podemos fazer menores, para decorar a mesa. As forminhas também. Esse aqui eu falei, é o super seda rosa seco. Olha, como ficou bem bacana aí. E agora, nós vamos começar a trabalhar as nossas super pétalas. Gente, sempre com a puxada que nós fizemos para fora. Tá? Sempre para fora. Então, aqui, ó, eu encosto e viro aqui, de cabeça para baixo. E vou fazer uma a uma. Olha. Vou colar uma a uma, agarradinha aqui no meu miolo. Sendo que, antes de eu colar, eu tenho que olhar aqui o meu fundo e a minha parte de cima, para ver se está encaixando. Vocês lembram que a gente não precisa esquentar com a parte de baixo? Nós vamos nos preocupar com a parte de cima. Então, eu venho aqui, passo uma colinha aqui e passo aqui desse lado. Agora, eu venho do outro lado, porque aqui, ó, você vai controlar aqui embaixo. Se ela ficar passando lá a parte de cima, você deixa ela mais baixa aqui, que depois a gente amassa e empurra. Tá? Pode acontecer isso. Então, aqui, eu vou puxar o outro lado, vou encostar, olha, vou encostar aqui, vou passar a cola, que eu já sei onde ela vai ficar, ó, passei a cola aqui, agora vou passar do lado de cá. Vou passar do lado de cá. Tô respeitando a parte de cima lá, mas nós ainda temos, é, duas pétalas, né, que estão soltas aqui para se encontrar nesse abraço aí. Então, olha, eu venho com ela aqui, ó, respeito lá, ok? Bem, vem aqui, porque se a gente, às vezes, quando puxa ali na mesa, se ela for muito, ficar muito, é, com muita volta, a gente cola mais na ponta, tá? Então, agora eu venho para o lado de cá, ó, acho que eu tinha que ter feito numa distância maior, né? Mas está dando para ver, gente, está dando para entender que a nossa flor está saindo. Então, aqui, olha, eu venho aqui na mesma direção, ó, eu sinto que aqui, ó, se eu puxar ela, ela vai passar. Então, aqui embaixo, com os dois dedos, eu recuo, tá? Para eu poder encostar aqui nela. Recuei, venho aqui com a cola, encosto, e do lado de cá também, encostei. Aqui embaixo, ó, ela ficou com uma leve distância, então, a gente aperta aqui e amassa aqui embaixo. Não vai fazer diferença nenhuma, porque nós temos as outras pétalas para entrarem, mas já ficou, olha. Viu? Eu já dei uma distânciazinha maior nessa daqui, que aí a gente vai compensando aí com as outras. Então, vamos para a próxima. Lembrando que eu fiz, vou fazer com 15 partes, certo? Aqui, ó, vou fazer o mesmo processo, tá? Como eu falei, se tiver muito repuxado, muito aqui na borda, a gente passa a cola aqui mais para frente, e encosta. Venho do lado de cá, passo, e encosto. Olha, ela vai abrindo mais. Eu passei a cola lá embaixo, e ela começa a abrir mais um pouquinho, tá? Deixa a cola secar aqui. Agora venho com a terceira. Ó, passo aqui. Vamos colar esse lado primeiro, né? para a gente não ter caro aí. Aqui. Venho aqui desse lado. E olho de frente e encosto. Isso aqui. Olha. Bom, bora continuar. Vou passar a cola aqui. E encosto lá. Rasgou embaixo, não faz mal. Na hora que eu puxei. Cuidado aí com essas puxadas, tá? Aqui, ó. Vou olhar de frente. Você tem que sempre olhar de frente, gente. Que é para ver qual a distância que você vai colar aqui do lado. Então, a gente tem que olhar de frente, para eu fazer a mesma distância do outro lado. Para eu ir moldando a minha... Olha. Esses cantos aqui a gente aperta, tá? Nós vamos precisar de mais espaço aí. Então, eu venho aqui na ponta. Desse lado. Para poder me orientar. Aqui desse lado. E agora, do lado de cá. Vou olhar de frente de novo. Ó. Ela no início não fica com tanto baluado. Por quê? Porque a gente está com um miolo muito grande aí. Tá? Aí depois ela vai... Daqui a pouco ela vai começar a baluar. Então, agora... Aqui, ó. Nós vamos, olha. Amassar aqui embaixo. Amassa que nós vamos ainda colar as outras pétalas. Tá? Vamos colar... Vamos colar as outras pétalas. E agora... Olha. Não esquecendo... Que o baluadinho... Ah, essa aqui eu não baluei, tá vendo? Vai ficar... Para fora. Dessa forma aqui. Agora eu venho aqui... E vou deitar assim para ver... Como está ficando a minha flor. Então, olha. Eu vou vir aqui embaixo. Vou passar a cola aqui embaixo. Olha. Vou encostar. E vou vir desse lado aqui. Passei também lateral. Vou encostar. Agora ela vai começar a baluar. Olha. Agora as pétalas vão começar a baluar. A partir da quarta, né? Acho que sim. Porque nós vamos passar a cola agora um pouco mais embaixo. Olha. Cola um pouco mais embaixo. Cola um pouco aqui mais embaixo. E puxo. Agora ela vai começar a fazer aquele baluado. Terceira. Mesmo processo. Lateral. Porque como ela faz muito volume aqui embaixo. A gente precisa... É... Iniciar aqui tudo na mesma direção. Porque ela vai abrindo, gente. Ela vai começar a descer aqui um pouquinho. Porque ela vai abrir. Ok? Ó. Cola aqui na lateral. E encosto. Ela começa a abrir. Aqui. Depois, se ela não abrir tudo, a gente baloa de novo a pontinha. Olha. Deixa eu olhar de frente. Deixa eu colocá-la mais pra lá. Mais pra trás. Isso aí, conforme você vai fazendo, você vai conseguindo colocar no local exato onde você quer ir montando aí a sua pétala. A cola já secou aqui. Já. Olha. Acho que eu não vou ter nem espaço aqui pra mostrar pra vocês. Ela tá ficando linda. Ela tá. Não esquece, ó. Vem aqui embaixo de novo. Tá vendo? Porque eu botei o cano. A gente precisa de um apoio. Precisa de um apoio. Por isso, eu coloquei o cano. Aqui soltou um pouquinho. Vou botar a cola. E olha. O que eu falei, ó. A gente pode fazer aqui depois, tá? Aí aqui a gente já pode usar até uma carga de cola quente depois pra voltar com ela aqui. Pra ela ficar bem baluadinha. Agora nós vamos começar a intercalar. Olha. Virado para baixo. Coloco aqui. Aperto aqui embaixo. E eu vou começar a intercalar. Vou ver aqui. Olha. Aqui eu acho que falta uma pétala. Então, olha. Eu vou encostar aqui. Eu sei que aqui eu preciso de uma pétala. Então, o que eu vou fazer agora? É porque vai ficar difícil de subir todas elas juntas, né? Eu vou passar aqui. Vou subir essa. Vou subir essa. Aqui nesse intercalado. E vou abraçar. Olha. Abracei. Agora vou subir a próxima do outro lado pra eu poder segurar aqui embaixo. Ó. Eu venho com essa do outro lado. E vou subir. Cola. E subo. Aqui a gente tem que ser bem rápido. Senão a cola seca. Mas a gente coloca mais um pouquinho. Olha. Aqui. Cola. Na próxima eu vou tentar subir as quatro juntas. Ah, mas aí a cola vai secar. Não vai dar. Olha. Tá ficando linda, gente. E eu vou me afastando. Cola aqui nas laterais. e subo pro abraço. Subo pro abraço. Subo pro abraço. E já faço aquela volta aqui, ó. Olha. Aqui embaixo. Aqui eu amasso. Eu coloco até uma colinha. Agora eu vou pegar mais uma. Eu nem sei quantas eu já usei. Mais. Ó. Para baixo. Coloquei. Agora eu vou ver aqui onde eu tenho falta de pétala. Olha. Vou subir mais um pouquinho. Ó. Falta de pétala. Tá vendo? Então eu já coloco aqui na direção. Já subo. Já subo aqui na direção. Não adianta a gente querer passar dos dois lados para subir porque vai secar a cola. Então vamos dessa forma que está dando certo. Agora do lado de cá. Ó. E encosto. Está dando certo. Então vamos prosseguir no que está dando certo, né? Ó. Está ficando lindo. Eu falei que ia demorar um pouquinho porque é uma rosa gigante, né, gente? Olha. É uma rosa gigante. depois. Então depois, é... Eu não fiz a cepa. Aliás, eu não estou com o papel aqui. Eu esqueci. Então já que a aula está muito longa, eu vou preparar a cépala. vou preparar. Vou ver se eu consigo preparar um pedestal para colocar para vocês verem como ela vai ficar bonita. Tá? Ainda temos algumas partes aqui. Então vamos completar. E na próxima aula, não vai perder a próxima aula, gente. O que nós vamos fazer já está bonitona, ó. Vou intercalar aqui. Ó. Subi aqui e segurei, ó. Ó. Estou segurando aqui. Então aqui eu vou intercalar. Vou ver o espaço onde está faltando uma pétala. Aqui no cano, aqui embaixo, a gente aproxima bem com a mão. Ó. Eu nem sei se teve... Não lembro quantas... Eu já coloquei. Ó. Agora eu passo aqui. Coloco. Aqui eu estou meio intercalado. Olha, está vendo? Entre uma pétala e outra. Vai entrar essa agora. Coloco esse lado. Junto aqui. E venho para o outro lado. Vocês viram que esse abraço foi ficando mais soltinho, né? Como a gente faz aí nas nossas flores menores. E agora eu venho. E abraço lá, abraço cá. Aqui agora eu coloquei as duas, né? Mas eu nem olhei de frente para ver se estava legal. Ai, mas como até o errado vai dar certo, eu só não olhei. Agora eu vou olhar. Porque agora as pétalas estão mais distanciadas, né? aqui. Vamos embora aqui. Elas ficam mais abertas. Gente, que flor grandona, bonitona! está aí para você que queria fazer flores de pedestal, não queria usar arame. Não estão vendo arame nenhum aqui. Que dá super certo fazer, viu? Agora, ainda tem três ou quatro, mas vai ficar aberta, né? você já está aí, ó. Não sai não. Vamos ver a finalização. Eu estou intercalando aqui. Vamos ver se eu consigo passar a cola só aqui embaixo agora, né? Presta atenção nessa pétala aqui, que eu vou fazer um teste. Vamos ver se nós conseguimos finalizar essas últimas pétalas como eu faço. Só levantando. Se não der certo, a gente cola as laterais. Ó, mas já deu certo. Ai, que legal! Aqui, ó. Eu venho para o outro lado, estou aqui no intervalo. Gente, mas que flor linda! Olha, vou colocar a cola direta aqui na reta, igual nós fazemos na pequena. Quinze folhas de papel. Ó, só estou levantando aqui, ó. Colando e levantando. Quinze folhas de papel super seda na cor rosa seco. Ó, vou deitar aqui essa pétala. Eu falei que até a hora que eu ia sumir aí, né? Que o trabalho ia ser grande. Ó, passo de um lado para o outro e estico, encosto. Ó, só encosto. tem a outra aqui dessa ponta. Agora, vamos aí nesse processo. Ó, vai usar um pouquinho mais aí de cola quente, mas nós só estamos usando aqui, gente, cola quente e papel super seda. Então, vale super a pena. Vai fazer uma decoração linda e de chão. Você pode fazer em três tamanhos, é só cortar a folha menor. Eu falo para vocês que quem comanda é o tamanho das pétalas. Olha. Como é uma bonita. E ainda tenho... ainda tenho quatro partes. Então, quinze folhas é o suficiente. Ó, apertãozinho aqui, viu como é importante prender bem esse cano aqui? Gente, a gente já está aí com quarenta e dois minutos, mas são quarenta e dois minutos que vão passar um pouquinho, mas eu acho que vai valer super a pena, porque você não vai usar arame, porque se eu fosse fazer essa aula aqui com vocês com o arame, nossa, nós ia ter que fazer em quatro partes essa flor. E vocês sabem que eu gosto de explicar, ó, subir, ó, vem com a cola aqui na reta, na horizontal, pego ela aqui, e agora eu subo, de baixo para cima e encosto, encosto, encontro aqui com a outra, tá? Ainda tem mais duas, dessa aqui, já vai se inscrevendo aí no canal, gente, para adiantar aí, já vai deixando o seu like, toca no sininho quando você se inscrever, quando aparecer a opção todos, toca nessa opção, que é para você receber todas as notificações, olha, então, deixe seu comentário, que assim que eu ver, eu vou te responder, encostei e levantei, olha que show, se você achar que tem alguma pontinha que ficou muito solta, que desceu, faça cola, gente, finaliza aí com a cola, tá? Algum cantinho aí, olha que coisa linda, e ainda temos, ainda temos aqui, agora eu vou ver se eu consigo fazer essa saia aqui mais aberta, vamos posicionar aqui onde está faltando pétala, olha, vou posicionar onde está faltando pétala, deixa eu colocar essa mais para cá porque ela quis rasgar aqui, mas não vai rasgar não, vamos passar a cola mais embaixo para ver se fica mais aberta, então vamos, olha, eu vou passar, eu não sei se ela vai voltar porque ela não tem estrutura de arame, ela está aí no super seda solta, ó, eu acredito que se a gente colocar só um pontinho aqui vai ficar legal, ó, ó, você está vendo aí que eu estou colocando mais embaixo, olha, a cola mais embaixo, vou, ó, de baixo para cima encostando e fazendo, se essas partes ficarem mais caídas, a gente coloca só um pontinho de cola aqui, ó, nessa união aqui, ó, que aí vai sustentar, tá, e você vai ter flor aí por muito tempo, lembrando também, gente, que nós estamos trabalhando com o papel super seda, como qualquer papel seda, o seda 20, o super seda, qualquer papel que receber muita claridade, ele pode desbotar um pouquinho, mas não fica feio, às vezes fica até bonito, ó, vou encostar e vou subir, depois você vai valuando aí, mais essa aqui, ó, de baixo para cima, encostando, ó, e vou levando ela com a mão, depois a gente volta aqui, ó, para fazer esse acabamento, eita, eita, uau, eu vou levantar, vou botar mais uma, essa aqui eu acho que eu amassei muito ela, mas, dá para colocar, porque eu falei que são 15, então vão ser 15, então deixa eu colocar essa aqui no meio, volta aqui, ela está mais amassadinha, eu acho que eu sentei em cima dela, então vou colocar essa, para me ajudar o papel colou na minha mão, venho no intercalado aqui, com a pétala, ó, segura aqui embaixo, a minha mão está aqui, ó, minha mão está aqui segurando, então eu venho aqui no intercalado, intercalar, que legal, ó, linha reta aqui na cola, venho aqui embaixo, encosto bem lá, e subo, venho aqui com a cola, ó, a cola está lá, pego aqui de baixo, encosto aqui, encosto aqui embaixo, e subo, tá, se elas ficarem muito amassadinhas aqui na ponta, essa aqui eu vou acertar porque eu sentei em cima dela, tá, faz parte, ó, se estiver soltando, ó, cola aqui na reta, sem mistério, e subo, cola aqui na reta, nós vamos para a quinta e última pétala, obrigada aí, gente, mas vocês vão ter um trabalho maravilhoso, mesmo com essa demora toda aí, né, porque é um trabalho grande, então, é, eu passo da melhor forma possível, mas dentro do tempo que eu preciso levar para fazer o trabalho, né, então, assiste a aula toda aí, nós vamos para a nossa última pétala, última pétala, deixa eu ver se eu colocar mais aqui embaixo, ó, se ela vai subir legal para ficar mais aberta, encosto aqui, meu dedo aqui embaixo e subo, subiu, depois a gente faz, ó, como eu falei, aqueles pontinhos aqui, para ela não descer, só um pontinho de cola, para ela não descer, e vamos embora aqui, ó, vamos embora, olha, na reta, minha caixa caiu no chão, na reta, encosta aqui embaixo a mão e suba, ó, subo, então, ela vai lá para o lugar dela, última pétala, estou mais aqui embaixo com a cola, depois nós vamos preenchendo lá os cantinhos, encosta aqui embaixo, a mão perto do cano e subir, e a última pétala, aqui também, ela amassou um pouquinho, a gente desamassa aqui na borda, faça a minha reta aqui, e aqui embaixo, e subo, subo, subir, então aqui, ó, onde eu vi que, eu preciso de mais um pouquinho de cola, para sustentar ela lá em cima, em pezinha, aqui, ó, que ela voltou, a gente vai fazendo esses arremates aí, gente, e depois, se você achar que ficou muito virado, a gente vai vir aqui, depois com a tesoura, e vai consertando, essas pontas, e aqui nasce, deixa eu levantar aqui, uma super rosa gigante, com o seu super seda, olha gente, que espetáculo, vamos ver quanto que ela tem de diâmetro, será que eu consigo aqui? Não sei, não sei que ela ficou muito grande, eu vou fazer depois, com a ajuda aqui do, da galera aqui, aí eu vou falar para vocês, com quanto que ela ficou aí de diâmetro, tá? Me pergunta aí, se você quer saber, aqui gente, vou fazer a próxima aula, vou fazer uma sépala bem bonita para ela, tá? e vou tentar colocar ela, vou fazer aqui um pedestal, vou até ensinar para vocês como fazer, um pedestalzinho aí caseiro, para você estar colocando aí próximo a sua mesa, enfeitando a sua vitrine, enfim, estamos aí com 52 minutos, mas graças a Deus, nasceu uma flor gigante, sem arame, então, se inscreve no canal, que Deus abençoe a todos, muito obrigada pelo carinho, tchau! Tchau!